E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Mateus, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje pessoal, vamos continuar esse videozinho respondendo suas perguntas sobre o universo de ZetBell. Se você tiver uma pergunta, uma dúvida, uma teoria sobre ZetBell e também ZetBell 2 que tá saindo, sempre jogue lá no canal que monta esses videozinhos aqui, beleza? Então, vai deixando aqui like, se inscreva no canal também pra não perder nenhum outro vídeo sobre ZetBell e vamos nessa! O Mr. Shan Shan fez a seguinte pergunta, o Gash no final do primeiro mangá estava num nível absurdamente forte. Acredita que em ZetBell 2 ele está mais forte? Então, Shan Shan, essa pergunta é muito boa, mas eu não acho que o Gash está mais forte que ele estava no final do primeiro mangá, tá? Óbvio, o Gash evoluiu muitos aspectos importantes, como principalmente não ficar mais inconsciente quando ele usa uma habilidade, né? Isso sempre foi um empecilho pro Gash durante a batalha inteira, que o mago teve que criar uma estratégia pra lidar com isso. Claro que o Gash também teve algumas melhorias nas suas habilidades e tudo mais, então o Gash com certeza evoluiu como um mamodo assim na batalha. Porém, né? A gente não pode esquecer do detalhe mais importante de todos, o Vesmiratio, cara, o Vesmiratio roubou os poderes do Gash. Então não tem como a gente comparar o Gash atual, capítulo 21, com o Gash do capítulo 320, cara. Naquela época o Gash tinha o Teuzaqueiro, que tinha despertado muitas magias, tinha o Baou, né, cara? A magia mais overpower que a gente já viu no mundo do Zetbell. Então, se você quiser comparar os ranks de poder, né? Os níveis de poder, o power scaling do Gash do Zetbell 2 pro final do Zetbell 1, era muito mais poderoso do que esse Gash que a gente está vendo agora. Então eu acho que nessa nova história, a gente vai ver o Gash caminhando até recuperar todos os seus poderes, até chegar naquele nível que a gente já viu na história, né? Principalmente quando ele recuperar o Baouzaqueiro, cara. O Danilo Jesus perguntou o seguinte, Major, quem você acha que será a próxima equipe que vai aparecer depois do Professor Charada e Kido? Cara, já tem umas teorias sendo criadas, Danilo. Principalmente, em torno dos top 10, né? Ainda falta o Papapurio aparecer. Falta o Magon aparecer, que, pô, o Magon dos personagens mais queridos por todos, nem deu as caras ainda. Falta o Arte aparecer. E qual é o último? É o próprio Clear Note, né? Mas, como o Vino está sendo introduzido agora, talvez a gente tenha uma resposta definitiva, se o Clear Note vai voltar ou não, se o White vai vir e tudo mais. Eu espero que seja já o Magon, tá? Personagem tão querido e amado por todos, né? Então, o Makoto deve estar louco pra desenhar o Magon novamente, né? Fora que ele até já deu aquele mini spoiler, que ele botou um adesivo na moto dele lá, como o Magon, com o Gash em cima e tudo mais, como o Magon normalmente estaria, né? Muito mais velho, mais alto também, armadura e tudo mais. E o grupinho do Gash, todo mundo já apareceu, né, cara? O Gash, a Tio, o Kenshomi. Agora, porque eu quero e o que vai aparecer é totalmente diferente, né? Porque o que vai aparecer, a gente tem que usar a narrativa. O que significa são as garrafas. Quais são as garrafas que apareceram? Porque o Magon deve, pô, preciso pegar mais aliados, e eu tenho só as garrafas aqui, né? Ele não tem a garrafa do Magon, então não tem como trazer o Magon de volta à vida, se ele de fato morreu, né? Então, tem a garrafa ali do Marus, tem a garrafa de uma modo de planta. Muitos de vocês falaram que poderia ser aquela uma modo milenar, né? Também pode ser ela. Se eles ganharem essa batalha, eles também vão ter a posse da garrafa do Fenn. E ainda tem a garrafa do Coral Key, né? Então, são só esses personagens, se eles conseguirem derrotar e pegar as garrafas, podem aparecer. Por mais que nenhum deles faça parte do Top 10, né? Que o Beliel tá focando em destruir os humanos, né? Primeiro, pode ser que o Maru ressuscite um deles, só pra ter mais um aliado, né? Diria que seria um desses quatro. Porém, né? Cara, o Makoto agora deixou algo muito mais difícil da gente adivinhar. Então, respondendo essa pergunta, o que eu quero que apareça é o Magon, mas provavelmente quem deve aparecer vai ser um Coral Key da vida, né? O Mario Amador perguntou o seguinte, apesar do Haiku disse sobre o Keomaru não ser popular entre as garotas intencionalmente, o Keomaru acabou tendo uma sorte incrível com as mulheres, se sentindo atraídas por ele ao longo da série. Izuna e Megumi gostaram dele, Shion, naquele arco-fila, se sentiu muito atraída por ele, Big Boy fez uma dança para ele, pedindo pra ele olhar para os seus dela, e até aquela enfermeira loira do hospital parecia interessado nele naquela forma. Por que você acha que o Magon acabou sendo escrito dessa forma, se a intenção era que ele não fosse popular entre as garotas? Cara, faz muito sentido esse raciocínio, né? Afinal, o Makoto falou que não queria fazer um personagem muito charmoso, que todo mundo gostasse dele, porém, ao longo da história não foi isso que a gente viu, né? O Keomaru, sim, teve bastante sucesso entre muitas garotas. Teve até, o que você não chegou a comentar, mas teve até a Tsukushi, ela não chegou a demonstrar que amava o Keomaru ou algo assim, mas também sentia algo pelo Keomaru, pelo menos um sentimento positivo, nem que seja de amizade. Mas, cara, alguns pontos que você comentou aqui dá pra gente riscar. Por exemplo, a enfermeira lá se deu muito em cima do Keomaru, deu pra perceber isso, porém, ela deu em cima de todo mundo, né? Não foi só do Keomaru, ela era meio saidinha. A Big Boy, sim, também fez essa dança em um episódio, porém, ela é a esposa do professor, então também dá pra riscar. A Shion, como você citou, sim, ela também gostou do Keomaru, porém, a Shion, como você também citou, é de um arco filler. O Makoto não escreveu ela, ela não existe no mangá, então, não sei nem por que a gente considerar. Então, o que a gente pode considerar bastante é a Mizuno e a Megumi, né? Essas sim interessaram pelo Keomaru. Eu já falei aqui um milhão de vezes. Eu sou Tim Mizuno, afinal, ela gostava do Keomaru antes mesmo dele mudar, quando o Keomaru ainda era aquele aluno antissocial que tratava todo mundo mal, até a mãe dele tratava mal, mas, com o tempo, ele foi mudando. Até aquele Keomaru merda, a Mizuno gostava dele. Aí, quando ele evoluiu com a ajuda do Gash, amadureceu, começou a ganhar amigos, aí sim, a Mizuno realmente se apaixonou pelo Keomaru. E a Megumi meio que pegou o carro andando, né? Quando a Megumi conheceu o Keomaru, ele já estava sendo uma pessoa legal, né? E a Megumi também meio que gostou do Keomaru por conta que ele se tornou uma pessoa bondosa e ajudou bastante a Tio, quem que ela ama, né? Cara, eu não acho que o Makoto quis passar aquela mensagem de aranha, o Keomaru, todas as garotas amam o Keomaru porque sim, não. Acho que ele quis passar essa mensagem de tipo, se você se tornar uma pessoa boa, se você evoluir, conseguir fazer amigos, conseguir amadurecer, ajudando os outros, muitas outras pessoas vão te admirar. Eu acho que é isso que o Makoto quis passar com o Keomaru. Afinal, muitos adolescentes, muitas crianças, consumiam a Zet Bell na época, né? Iam pra escola, tem muitos relatos disso no blog do Makoto, eles agradecendo o Makoto por criar Zet Bell. E sempre quando eles voltavam pra escola, ou no caminho da escola de ônibus, eles aproveitavam pra ler um capítulo e tudo mais. Faz muito sentido o Makoto querer passar essa mensagem de tipo, se você for um cara legal, as pessoas também vão gostar de você. Eu acho que foi essa mensagem que ele quis passar com o Keomaru, mesmo ele tendo dito que ele não faria Keomaru um galã de novela, né? O ator dos Santos perguntou o seguinte, Salve Major, você acha que o pai do Ghast pode aparecer nessa continuação? No caso, eu me refiro como um personagem ativo na obra. Nem como se fosse um professor barra narrador de roteiro pra falar mais sobre a vida dos outros invasores. Então, a tua gente já viu ele, porém, em meio de flashback em Zet Bell 2, né? Lá no capítulo 17, se eu não me engano, conversando ali com o Ashron, o Ghast revelou um flashback que ele teve com o pai dele. O pai dele explicou toda a situação dos invasores. O Ghast não precisa ter medo ou receio de atacar eles, porque na verdade, eles já estão mortos. O que refere como se fossem zumbis, né? Então, derrotando eles, você não estaria matando eles, e sim, devolvendo eles pra onde eles vieram. Porém, agora a gente sabe que o Belial tá ressuscitando muita gente aleatória só pra completar o plano dele. Então, Arthur, caso o pai do Ghast não tenha morrido ainda, eu acho que ele provavelmente tá sendo escravo, até mesmo preso, aprisionado em alguma prisão, alguma masmorra do tipo. O Belial já mencionou que ele gosta de escravizar aqueles mamudos que ainda tem fé, tem esperança que vão conseguir retornar ao trono, conseguir pegar tudo que foi roubado. Ele gosta de escravizar esse tipo de gente. Então, provavelmente, se a gente vê ele na história, deve ser no núcleo dos invasores, né? Como você mesmo mencionou. Pra falar mais sobre os invasores, algumas ambições até, pra gente descobrir os planos real do Belial. Pode ser que haja essa conversa, afinal, o antigo Rei Demônio, né? Ele tem muitas informações que a gente já sabia que ele já conhecia os invasores pelo flashback que o Cache teve, né? Então, pode ser que o Belial já tá mantendo ele ainda como um prisioneiro, só pra ficar se achando, né? Ó, dominei esse território, matei tal mamudo. Pra ficar criando ainda mais intriga entre eles. Mas, na minha opinião, eu acho que ele já morreu, tá? Acho que ele morreu junto com milhares de outros mamudos nessa guerra que teve. Nem foi guerra, né? Foi só um massacre. Eles roubaram todos os poderes, não teve nem como escutar de igual pra igual, né? Então, eu acho que o Dan Bell foi morto nessa primeira invasão. Porém, pra ele acabar aparecendo novamente na história, eu acho que ele vai ser mais pra gente descobrir os pontos importantes sobre os invasores. O Lucas Felipe perguntou o seguinte, como será que está o Gustaf, o parceiro humano do Barry? E como será que o Barry está? Cara, eu também gostaria de saber como que está o Gustaf, ele foi um personagem que o Makoto não criou tanta narrativa pra ele, né? A gente não sabe quase nada dele, porém, ele foi um personagem pelo tempo que ele apareceu, ele sempre roubou muita cena. Ele era sempre um personagem calmo, sempre aparecia que ele sabia de tudo já, ele era o cara de um extremo conhecimento sobre a vida no geral e caiu muito bem o Barry ser o parceiro do Gustaf, porque o Gustaf, ele meio que sempre dava esse sermão no Barry, porque o Barry, ele era muito poderoso, porém, o Barry, ele não sabia como usar sua força, pra que usar sua força, né? O Barry era um Amudo muito perdido, só que ele ia lutar e é isso, ele não tinha propósito, então durante a batalha inteira que viu o Barry e o Gustaf, os dois evoluindo juntos, o Barry finalmente conseguindo alcançar o seu objetivo de conseguir o propósito pra lutar e o Gustaf se emocionando demais, talvez tendo contato ali, levando o Barry como se fosse seu próprio filho, né? Tanto que ele chora verdadeiramente ali no final quando ele tá despedindo com o Barry, né? Então mostrando até um cara ranzinza, né? Um cara demonstra ter muitos sentimentos, sim, ter muitos sentimentos, só guardado dentro dele, né? O Gustaf é um personagem muito interessante, se não me engano ele é da Rússia, tá? Então provavelmente se o que o Maru pedir ajuda, né? A gente sabe que o Barry tá vivo, só tem que ir até a Rússia e cara, eu gostaria muito de ver como que o Makoto iria desenhar a Rússia no mangá dele, né? Eu não lembro ver muitas histórias que se passam na Rússia, muitos mangás que se passam na Rússia, mas gostaria de ver como que o Makoto iria criar essa história porque o Maru ia até lá pedir ajuda, né? E sobre o Barry, já tá derrotando alguns invasores lá no mundo demônio, óbvio, ele não tem seus feitiços ainda, porém, a gente sabe que o Barry tá até sem feitiços, ele é mega ultra poderoso, então ele tá derrotando todo mundo sem feitiços, porém, como o Barry tá derrotando vários invasores, ele tá conseguindo recuperar várias garrafas, talvez ele já tenha até ajudado outros mamodos a recuperar seus feitiços, ou ele também tá guardando as garrafas, então caso que o Maru consiga a ajuda de todo mundo, mas não consiga as garrafas ainda pra trazer os mamodos talvez vai ser com essa junção, quando ele encontrar com o Barry, o Barry vai ter uns lotes de garrafas, podemos dizer assim, talvez lá mesmo no mundo mamodo, a gente vê ali o pessoal voltando, né? Mas, vamos ter que esperar pra ver o que mais o Barry tá fazendo, né? Ele deve participar dessa reunião que vai ter lá do mundo mamodo, então, tem que esperar mais um pouquinho pra ver o Barry novamente em Zet Bell 2. O assaltante de Pudim perguntou o seguinte, é possível engravidar o mamodo? Cara, por mais que os demônios que a gente conhece, mitologia, bíblica, a gente lê sobre eles, eles não têm essa capacidade de reproduzir que nem uma espécie humana, normalmente nessas tradições religiosas, não há relato deles tendo a capacidade de procriar, né? Por mais que o Makoto se espelhou nessas religiões pra criar seus próprios demônios, os demônios do mundo de Zet Bell são diferentes demônios das religiões. No primeiro capítulo a gente já vê o Gash sendo seu órgão masculino ali, o famoso piruzinho, ele aparecendo já, já viu muitos bebês na batalha mamodo, muitas famílias, então sim, os demônios conseguem engravidar, eles conseguem se reproduzir, eles conseguem o famoso acasalamento existe no mundo de Zet Bell. Porém, a gente também sabe que existe um deus no mundo de Zet Bell, que aparentemente é um deus criador. Se esse deus existir mesmo, a gente vê ele nessas novas histórias, se uma coisa quiser finalmente revelar quem é esse deus, talvez pode até linkar com o próprio Jardim do Éden que a gente conhece, ele criou os primeiros mamodos, aí os mamodos começaram a reproduzir e criaram o mundo mamodo, o mundo demoníaco, o reino demoníaco, como a gente conhece. Porém, até agora a gente sim sabe que os mamodos conseguem sim se reproduzir, cara. Eles não nascem de uma árvore, de uma incubadora, de algo mágico, não. A verdade é o famoso e simples acasalamento. E por último, Jacky Alqueroo fez a seguinte pergunta, apesar de serem mais extras focados em comédia, no último capítulo do Guest Café, nós temos um pedaço da história mais sério jogado, com a revelação que não são os demônios ou o rei demônio que tem a capacidade de controlar os livros, e sim uma outra entidade misteriosa, com o rei até mesmo citando uma guerra com seres que não eram do mundo demônio, e que eles perderam todos os poderes dele, e que essa entidade usou o livro para o ajudarem. Quem você acha que é essa entidade ou entidades por trás dos livros? E você acha que essa guerra do passado, citado pelo rei, tem conexão com o grupo de vilões atual de Zetbel 2? Então, Jack, essa é uma das perguntas mais da hora que tem para a pergunta mais misteriosa de Zetbel. Eu já fiz vários vídeos comentando sobre isso do Guest Café de número 16, se eu não me engano, que foi o da One Bell, o antigo rei conversando com o livro de feitiços, né? Mas ele comentou muita coisa importante nesse Guest Café que a gente só está vendo agora em Zetbel 2. Por exemplo, rapaziada, muita gente não sabe, mas quando saiu esse Guest Café, Zetbel 2 ainda não existia, cara. Foi basicamente um spoiler. Foi o que o pessoal gosta de chamar, né? Red Cannon ou um O'Shadow? Ele citou que existiam seres de outro mundo que conseguiam roubar poderes e o rei citou que isso aconteceu durante o seu reinado. E agora em Zetbel 2 a gente está vendo a mesma coisa. Seres vindo de outro mundo que também conseguem roubar poderes. Então, com certeza, essa citação no Guest Café era sobre o Vesmiratio, ele roubando poderes. Tanto que lá na profecia que a gente viu no capítulo 4, ela citava que esse terrível mal vai aparecer novamente. vai surgir novamente para estragar, para destruir, para atacar o mundo dos nossos amigos. Perindo o mundo dos Mamodos. Então, respondendo essa segunda pergunta se tem ligação com os invasores de agora com o que o Dawan Bell falou para o livro, sim, cara. Os dois encaixam demais. E agora, respondendo essa primeira pergunta, cara, não faço a mínima ideia de quem é a entidade que ajudou, né? O Dawan Bell falou que uma entidade apareceu e com os livros, eles conseguiram recuperar seus poderes e vencerem esse mal. Faço a mínima ideia de quem é essa entidade. A gente tem apenas alguns pontos, né? Que já foi mencionado. O Dawan Bell não foi o primeiro a citar sobre essa entidade. O primeiro personagem na história de Zatibel a citar essa entidade, acredite ou não, mas foi o maior vilão que a gente já viu, o Clernote. O Clernote, ele afirmava, ele botava a mão no fogo que existe um deus criador, um deus que criou as batalhas, não só os livros. Dawan Bell falou que essa entidade tinha o controle dos livros, já o Clernote falou que essa entidade tinha o controle das batalhas, e ela que criou as batalhas. Então, se o Dawan Bell e o Clernote estão falando da mesma entidade, essa entidade até agora que a gente viu criou todas as batalhas, desde a primeira batalha foi por conta dele, e ele também criou todos os livros de feitiços, os poderes que a gente vê, os Mamotos conseguem usar, foi por conta dessa entidade. Então, a gente pode até teorizar, se a gente quiser viajar um pouco mais, essa entidade criou o Adão, o primeiro Mamodo, podemos falar assim, a Eva, tudo mais, óbvio que deve ter outros nomes, mas, aparentemente, sim, existe um deus, rapaziada, toma conta do mundo Mamodo. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre uma das maiores teorias aqui de Zet Bell, que é o Arco dos Anjos, e, obviamente, tem esse link com os demônios, os Mamodos, então, Anjos contra Demônios, a gente pode ter um Arco Angelical, algo assim, aí no final a gente conhece o Criador de tudo, e cara, pra quem não, óbvio que não, as religiões em Zet Bell não fazem nenhum sentido, cara, tem um milhão de referências em Zet Bell sobre religiões, tem muitos feitiços, muitos feitiços relacionados a deuses, a mitologias, o próprio vilão de Zet Bell 2 é Beliel, em algumas religiões, Beliel era o anjo da virtude, em outras religiões, Beliel era um demônio, que criou o pecado da luxúria e vários outros, a gente tem um Mamodo chamado Erujo, que é um anjo, a gente nunca viu outro parecido, a gente não sabe se ele foi o último da sua espécie, a gente não viu a família dele, a gente não conheceu nada parecido com o Erujo, e ele é um Mamodo milenar, que já vivia há mais de mil anos, então, deve ter muitas outras linhagens, que não faz a mínima ideia que existe, talvez tenha a ver com o próprio Deus Criador, faz uma alusão a ser um Deus do Cristianismo mesmo, por ter anjos, mas, quero saber de vocês, pessoal, comentem aqui embaixo o que vocês acham, quem é, se existe mesmo esse Deus Criador no mundo de Zet Bell, e é isso, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui, deixa aquele like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum outro vídeo de Zet Bell, e nos vemos no próximo vídeo.